Música Quem é que fortalece 3 horas da matina Quem é que fortalece 4 horas da matina Quem é que fortalece 5 horas da matina Adivinha, 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 adivinha Já vi brabo no Youtube, agora vi Só o Claudinei Lourenço tá entendendo Certa você e manda pica Certa você e manda pica Certa você e manda pica Se ela passar e eu mexer Não me leve a mal, se ela passar e eu mexer Não me leve a mal, bagulho não é só teu Bagulho é de geral Bagulho não é só teu, bagulho é de geral Sei que tu gosta, tu não gosta Bagulho, 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 bagulho Para na flora na frente do DJ E pina pra ele encosta E pina pra ele encosta E pina pra ele encosta Bagulho, 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 bagulho 5h da matina Adivinha, 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 adivinha Tá lica, tá lica Certa você e manda pica Tá lica, tá lica Certa você e manda pica Certa você e manda pica Se ela passar e eu mexer Não me leve a mal, se ela passar e eu mexer Não me leve a mal, bagulho não é só teu Bagulho é de geral Bagulho não é só teu, bagulho é de geral Sei que tu gosta, tu não gosta Sei que tu gosta, tu não gosta Tá lica, tá lica Para na flora na frente do DJ E pina pra ele encosta E pina pra ele encosta E pina pra ele encosta Tá lica Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho